Até o advento da inteligência generativa, eu brinco que a inteligência artificial era a porteira para dentro. Ou seja, você era capaz de fazer dentro de casa, você era capaz de construir, mas quem estava a porteira para fora tinha dificuldade de perceber isso. Então, veja, o exemplo que eu te dei aqui do app e fazendo a previsão se eu vou ter o entregador disponível ou não, a pessoa que pede não para para pensar nisso. Ela assume que é um fluxo quase que linear para poder te entregar aquele serviço. O que a inteligência generativa muda? Ela começa a trabalhar a porteira para fora. Tudo agora é alcançável, é visto, é sentido por qualquer pessoa. Por quê? Porque ela trabalha pela primeira vez algo, não pela primeira vez, mas de forma mais óbvia e mais clara, a criatividade. A produção de um texto, a produção de uma imagem, a transformação de um texto em uma imagem e coisas do tipo. Então, no momento em que eu faço isso, eu saio daquela parte mais dura, mais difícil, mais especialista e entrego para a população a chance de poder usar a ferramenta. Então, o que muda é isso, é essa popularização. E aí o medo aumenta. Por que o medo aumenta? Porque quando a IA era porteira para dentro, você tinha meia dúzia de pessoas. Ah, o cientista de dados, ou o cara que não sei o quê, o estatístico que depois foi trabalhar com... Era mais intangível, né? Super. Meia dúzia de pessoas. Agora, veja, qual é a diferença minha e sua sob a ótica do uso da IA? Nenhuma. A única diferença é que se eu for mais protagonista que você, eu vou começar a usar mais cedo, portanto, vou aprender mais cedo, portanto, vou ficar melhor, vou achar algumas soluções e vou estar na frente. Então, o medo aumenta. Por que o medo aumenta? Porque tudo aquilo que é acessível, ele tira da equação algumas barreiras de entrada. Então, o exemplo que eu gosto de dar simples é você vê, o que a gente está fazendo aqui agora. Há 30 anos atrás, se você quisesse ter um programa para pegar o seu talento de apresentar e o seu conhecimento específico no tema, você não conseguiria fazer. Então, qual era o medo que tinha um grande canal de comunicação do Leandro querer produzir? Nenhum. Mas hoje, todo mundo que está no Spotify, como você, como eu, pessoas normais sob a ótica da geração de conteúdo, todas essas pessoas são uma ameaça. Então, quando você digitaliza e dá acesso, a barreira de entrada cai. E quando a barreira de entrada cai, aí é eu contra você. No bom sentido da palavra. Ou seja, quem for protagonista, quem aprender, quem entender, quem evoluir, vai chegar primeiro, vai estar melhor. Por isso, o medo aumenta. É verdade. o não o não é verdade. Obrigado.